Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam, você está no canal total, já aviso que pode ter algum spoiler por aí. Com o teu sorriso conseguido, eu já dou minha missão por cumprida. Hoje a gente fala dele, do mestre, do ícone, do seu legado, Tarantino! Aqui a gente quer ver pauleira, o circo pegar fogo, porque o bicho vai pegar. Mas vamos meter a mão na massa, né? E valendo! Foram vários anos frustrados e perdendo sem conseguir nada, filiaram os animais. Mas tem uma outra curiosidade que ninguém sabe. Vocês querem saber qual é? Vocês viram no meu vídeo anterior o que eu acho sobre esse personagem único, não só do cinema, mas também da cultura pop em geral. Agora vocês virão o desenlace como algo excelente, por incrível que pareça, pode ficar muito melhor. Bem-vindos de volta a Tarantino Alante. Será que eu sou o único que tem que ver os filmes desse homem sempre com a bebida ao alcance? Não é por nada não, cara, mas na minha humilde opinião, parece que o álcool chega a ser um personagem tangível, oculto, fora da tela nos seus filmes. Parece que as cenas ficam ainda melhores se são acompanhadas de uma bebidinha. Ah mãe, desculpa, eu não podia falar de Tarantino não falar disso. Te amo. Mas eu não vou falar das conexões que existem nos filmes de Tarantino, não, tá? Não vou falar que a noiva em que o Bill é o mesmo personagem da uma turma em Pulp Fiction, onde ela fez um teste pra uma série piloto e acabou não passando, de uma suposta trama. Também não vou falar que o conteúdo da mala em cães de aluguel é o mesmo que brilha tanto na mala de Pulp Fiction. Não vou falar que a tumba de Paula Schultz, onde é enterrada a noiva, em que o Bill 2, é a mesma da esposa do dentista alemão em Django. Também não vou falar que o personagem Vincent Vega, interpretado por John Travolta em Pulp Fiction, é o irmão do maníaco cortador de orelhas em cães de aluguel, Vic Vega, interpretado por Michael Madsen. Que, por sinal, Tarantino já deixou bem claro que não vai fazer o filme dos irmãos Vega, infelizmente. Porque além de ambos personagens terem morrido, tem a questão da idade dos atores. Lembre-se que Tarantino é 100% analógico e contra recursos digitais, essa coisa de CGI que a Marvel faz estupendamente bem não é a praia dele, não. Uma pena, né? Porque certamente ia ser da p***. E tem muitos outros causos de conexões por aí. Ah, e ninguém me tira da cabeça que aquele relógio que o personagem do Christopher Walker entrega ao Bruce Willis, lá em Pulp Fiction, aparece em algum lugar de Anglorious Basterds. Já vi o filme umas 7 vezes e ainda não achei nada dele lá ainda. Mas com certeza tem treta aí, hein? Gente, esse cara é tão genial que ele fez até uma brincadeira com os trailers do Greenhouse, aquela sessão dupla lá que tinha Death Proof e Planeta Terra. Que alguns desses trailers acabaram virando filme de verdade. Vídeo em machete e... HOMO WITH A SHOTGUN! Também não vou falar da teoria do Tarantinoverse, ou universo tarantiniano. O mundo criado na mente louca desse homem, onde a violência forma parte natural da vida. E que, inclusive, alguns de seus filmes passariam no cinema dentro desse universo. Eu tô falando de um mundo onde Harry Ritter foi brutalmente assassinado pelos seus inimigos judeus. Onde pessoas podem viajar de avião tranquilamente com katanas na mão. Os escravos negros puderam se vingar dos seus senhores. Onde um xerife texano chega a ser onipresente. E onde o cinema se mistura com a vida e a vida com cinema. Papo de maluco. Poxa, até seu Jorge e seu Tomelo fizeram um puta sobre ele falando do seu código. E ele tem os musos e as musas dele, né? Pô, a lista é grande e boa. Segura aí. Harvey Kittel, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Michael Madison, Uma Thurman, Zoe Bell, Brad Pitt, Kurt Russell, Leonardo DiCaprio, Julie Dreyfus, Steve Buscemi, Christopher Waltz. E ele mesmo também, né? Afinal, ele adora aparecer sem aparecer. Aí vocês tão perguntando, e o John Travolta, Bruce Willis, Christopher Walker? Esses, por incrível que pareça, saíram só em Pulp Fiction. Com exceção do Bruce Willis, que também aparece em Forlums, na parte que ele dirige. Mas ninguém sabe porque ele não aparece nem nos créditos. Doideira de Hollywood. Doideira! Ah, peraí, mas Christopher Walker também saiu em True Romance? Verdade, mas não é um filme dirigido por ele. Ele fez o roteiro. Não é a mesma coisa. Nada mais ainda menos que Robert De Niro trabalhou com esse homem, Jack Brown. Por sinal, na minha opinião, faz um personagem bem medíocre. Então a gente entra na lista dos tops que já tiveram a honra de trabalhar com ele. Segura aí. Bem, agora é esperado o próximo Procheque. Tem a notícia aí de que o próximo seria o último filme dele? Tomara que não, né? Que pode ser de terror, mas tudo ainda é um mistério. E pode ser que saia aí até uma sériezinha também. Imagina? Resumindo e pra terminar, Tarantino, pra mim, é um dos maiores da história do cinema. A sua marca registrada é inigualável. Goste ou não? É um constante tributo ao cinema. E, segundo as suas próprias palavras, quando me perguntam se eu fui à escola de cinema, eu respondo, não, eu fui ao cinema. Sacou? Bem, galera, é isso. Bem, na verdade eu tenho vontade de falar de muito mais, né? Mas isso aí a gente deixa pra um bate-papo no botel. Deixa teu like se você curte Tarantino, ou se você não gosta nada dos filmes dele. Comenta aí qual é o teu filme favorito, aquele diálogo mais descarado, aquela conexão mais louca entre os filmes dele, aquele personagem mais impactante. Dispara aí. Então, vamos para a recomendação do dia. A recomendação de hoje é uma planta. Isso mesmo, uma planta. Planta, o rabo em casa. Por hoje é só pra p-p-pessoal. Falou então, pessoal, muito obrigado, até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. E não esqueçam de apertar esse botãozinho bonitinho do like e se inscrever no canal. Beijo! Tchau! Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour. Money, success, fame, glamour.